Salve galera, beleza? E aí? De boa? Estamos aí dando um rolê, vocês viram aí nos vídeos anteriores aí, só que agora chegou a hora de manutenção. Bora fazendo manutenção no Hot Wheels. Bem, é domingo, apesar de ser domingo, temos uma loja aqui que é o sonho de qualquer amante de carro. Estamos no Mercado Car, numa das redes do Mercado Car e eles fazem a troca de óleo. Então a gente vai fazer a troca de óleo do carro. Acabei de pegar aqui óleo Castrol, filtro de óleo e vamos fazer a troca de óleo. Isso daqui é muito legal. Você já vê no Mercado Car? Conhece a rede Mercado Car? É um sonho. Para quem gosta de carro? Aqui é um lugar de, meu Deus do céu, de consumo. Consumo, vocês acham de tudo. Você tem que ir no foco. Se você não vir no foco aqui, você quer comprar tudo. Literalmente tudo. Eu nem vou ficar andando pra lá, que senão eu tô lascado, que aí eu vou procurar alguma coisa. Cadê? Cadê a Amanda? Ah, eles estão sentados comendo, graças a Deus. A Amanda tá comendo, que senão eu já ia comprar um monte de coisa aqui já. Bora. Bora apagar. Vou mostrar pra vocês como que funciona a relação de troca de óleo. É, você comprando as coisas aqui, os caras trocam óleo, pneu, enfim, tem só uma taxa pequena e aí você acaba fazendo a troca de uma certa forma já no local, na hora. E eles têm uma que é 24 horas, então não tem desculpa pra fazer manutenção no carro. Já pergunto, já fez a manutenção do seu carro? É, Hot Wheels tem que estar em dia. Realmente nós que que gosta de andar com o bichão e às vezes dá umas aceleradinhas, né? Motorzinho original. Precisa. Então bora. Bora apagar e mostrar pra vocês como que vai ser a troca de óleo aqui no Mercado Car. Beleza? Acompanha aí. É, voltamos. Voltamos. Só aguardar agora a senha se chamar lá. Tem bastante gente trocando óleo. Olha o tanto de box pra trocar óleo. aqui no Mercado Car. É muito louco, galera. É muito louco. Tem também troca de pneu, ó. Tem bastante gente trocando pneu lá também, ó. Fica aqui, é uma área de esperar a senha. Aí você pega, ela vai levar o carro conforme o box do profissional pra tá fazendo. Muito legal, ó. Top. É louco. É muito louco. Daqui é uma das facilidades do Mercado Car. Você conseguir comprar óleo, pneu e você já fazer a manutenção aqui mesmo. Você paga uma pequena taxa e manda bala no serviço. A taxa do troca de óleo aqui, hoje eu paguei 15 reais. Vou fazer a troca de todo o óleo do carro. E do filtro de óleo. Filtro de combustível não precisa no meu carro, porque ela é nova. E a do ar também não, porque é filtro esportivo, né? E aí a gente vai fazer agora... Só aguardar chamar a senha. Senha 93. Olha lá. Chamar com a senha ali. Colocar o carro. E tchau, obrigado. E aquele que eu falei, Mercado Car é isso, ó. Você vai sair cheio de sacola. Já me zoaram, já falaram, não, pra que tu tá dando sacola? Você veio trocar o óleo. Mas é assim, é assim. Funciona assim. E aí? Bora fazer manutenção? Bora, né? Bora. Manutenção do bucho eu já fiz. Já comeu, né? É verdade. Então é isso. Bora. Aguenta aí que eu vou mostrar pra vocês como que é o sistema deles aqui. Fazendo a troca de óleo e a manutenção do... Pitinho. Você tá doido. Vai pegar. Ih, deu ruim. Vai pegar. Que merda. Vai pegar, galera. Ô, Alan. Vai pegar. Pegou já. Vai pegar. Vai pegar. Ah, a dificuldade tem carro baixo. O carro levantou. 21. 21. 21. 21. 21. Rebaixado. Rebaixado. Quer ver, eu sou rebaixado. Mas tá baixo, ué. Fazer o quê? Fox 21. Fox 21. Tá. Ainda bem que o mercado car tem a opção de troca de óleo pra carro rebaixado. O mano lá falou assim, vai no 21 que é pra carro baixo. Vamos ver. Tem a van ali. Tem a van ali. Ah, ó. Realmente. Ele é mais... O degrauzinho ali é mais baixo mesmo. Realmente, aqui é diferente. É o tamanho do tubo. Beleza. É, né? O negócio pegou e levantou. Tá bom assim, mano. Ó, ó. Tá vendo o que você tá vendo aí. Ó, gente. Você já viram esse sistema do mercado car? Tá lá, né? Eu comentei no... Não, que tem os acessos por baixo, ó. O pessoal desce por aqui. É o óleo lá pra baixo. É, então. Aí o pessoal desce por aqui. O óleo todo sai lá por baixo. É, porque a diferença de altura de um pro outro... É... Parece que não, mas é grande. Vamos ver. É só o filtro do óleo pro óleo. Olha a diferença, ó. É de um pro óleo crescido. De um pro outro. Que a águia é normal. Praticamente cinco dedos. Por causa dos dedinhos o carro não entrou na normal. Nossa, eu achei que você tava pegando no kart. Hã? A gente tivesse pegado no kart pra roubar o carro, pra roubar o carro, pra roubar o carro não. E pra mim não tá tão baixo assim não. Vai tá baixo. A motora é baixo pra ele. Ah, aí o pessoal desce. Aí, mano. Mostra ali, ó. Aquele aqui, ó. Ele faz a troca por baixo, ó. Um acesso melhor, ó. Pra vazar todo o óleo também. E aí, velho. Ó. Ô, palão. Perto. Diplomata. É isso. Bora fazer a manutenção, ó. Aí, Ala. Eita, nóis. Já subiu todo o óleo, já. Ó, queimada de óleo. Meu Deus do céu, queimada de óleo, faz o baú eco aqui dentro, hein. Escandaloso. Escandaloso. Ó, pra que isso? Aí, aqui, ó. Três e meio. Sabe quanto tu vai lá? Dois e meio. Aonde? O BX. Dois litros e meio na carro? Dois litros e meio. Quinta reais na troca de óleo. Que maravilha! Para de falar isso, que a galera não vai querer mais andar com carro de novo, não. Você vai querer andar com esses carros, é? Isso é louco! Vamos fazer a troca de óleo aqui, ó. Manutenção. Rapaz, olha ali embaixo, até elogiou. Falou, rapaz, tá bonito o carro em casa. Barra e tudo. Dá uma pequena enroscada lá nos outros. Esse daqui, ó. É um pouco maior. Esse daqui é pra rebaixado. Não tão rebaixado, né. Mas o nosso, que o motor é mais baixo. Porque aí não tem jeito. Que na verdade o que tá pegando, é aqui, ó. É a barra. Aí ela pega. Mas aí o que ele faz? Ele solta o filtro de óleo. Vaza todo o óleo. Inclusive, ele tentou montar pra ele. Acabei não perguntando. Ele solta pra ter uma ideia da viscosidade. Já faz muito tempo que ele trocou. Eu queria ver com ele a viscosidade. A viscosidade, como que tava. Você já soltou, meu querido? Ok. E aí eu pedi pra você só tentar dar um bisu, mano. Que eu tô... Não sei quanto tempo faz. E como que tá o óleo. E bateu um som na cabeça. Falei, mano. O óleo do carro, velho. Eu falei, nossa. Se ela tá arrebentando o carro, mano. Fechou. Olha lá. Fica aqui embaixo, ó. Então ele faz a troca. Cai o sistema de óleo. Não suja. Já tudo prático. E aí também mais fácil o acesso, né? Pra qualquer carro. E aí aqui em cima só vai fazer a troca do quê? Se fosse, né? Do filtro de ar. Filtro de combustível. E colocar o óleo aqui. Já era. No 147 vai 3,5 litros. Eu, Carlinhos, uso esse daqui, ó. Castrol. Castrol 20,50. Né? Esse daqui que eu uso, ó. Castrol 20,50. A última troca de óleo foi usado esse óleo. Então, quem trocou pra mim foi o Coelho. O Jefferson. Aí eu perguntei pra ele. Eu falei, mano, qual que é? Eu tô precisando trocar o urgente. Aí ele falou, que eu usei esse. Que na verdade eu falei, mano, eu quero o melhor. Melhor que ele falou que na opinião dele como mecânico, ele falou que também é um dos melhores. Aí eu falei, então, beleza. Sabemos que tem outros no mercado. Mas, foi esse que a gente tá usando. Vem usando. De cor e cacete no carro. E aí, mano? Prático, né? Muito. Muito prático, né? Principalmente pra todo mundo, na verdade. O pessoal que mora em São Paulo tem uma facilidade muito boa. Porque o Mercado Car tem uma unidade. Ele tem várias. Ele tem Barra Funda, tem Osasco, Ponte de Socorro, que é Zona Sul, Zona Leste, Zona Norte. Eu adoro o da Barra Funda, gente. O da Barra Funda, eu adoro. É, mas é o primeiro. É um shopping. E esse é 24 horas. Então, não tem desculpa pra você fazer as coisas. Qualquer hora que você quiser. Você tá à toa em casa. Você tá assim, ah, não tem nada pra fazer. Vou pegar café. Aí, vai... É legal levar a mulher também. Porque tem os negócios de dois reais. É legal. É bacana. E o homem também é legal. Porque você sai de lá cheio de muamba, filho. Não tem jeito. É um shopping, cara. Você começa e quer comprar tudo. Aquele café, come um salgado. Aquele cafezinho do Mercado Car. Inclusive. Ah, é. Aqui no Mercado Car tem um café cortesia. É muito bom. Inclusive, deixa no comentário aí se na sua cidade, enfim, tem alguma autopeça assim, grandona, que faz esse tipo de serviço. Porque aqui é vários serviços, né? A troca de óleo, pneu. Pneu. E ali tem o do... O quarto de iluminação, instalação, farol, alguma coisa. Dependendo, eu tava vendo lá em cima. Dependendo da película, ele já faz a instalação aqui também. Da Barra Funda, é mais completa. Faz a instalação de som, alarme, chaveiro. É, realmente lá o da Barra Funda, ele é bem legal. É muito louco lá. É gigante. É muito grande. E lá também tem de caminhão. Lá também tem de caminhão na Barra Funda. É... Hã? O cabelo faz de caminhão, lá lá. Faz, né? Só o chaveiro que não vem aí. Nulo de caminhão. Não, o chaveiro que tem lá na Barra Funda, já tá só vindo pra cá também. Pra cá também? Já tá pra cá também. Pô, legal, pô. Você tem pra pra caramba. Às vezes tem recurso e lá é legal que é 24 horas. É, então aquilo não é isso. Olha lá, cara. É, não tá ruim não. Vai tá muito baixo ou... Acho que não, né? Acho que não, né? Tá muito baixo. Tá aberto aí, tá bem legal. Ó, tá olhando ali agora. Vai ficar na bandeja ali, já cai no sistema ali pra guardar o óleo. Não faz nem foguete, né? Reservatório de óleo, ó. E eu, ó, pensando no meio ambiente também. É bom pra caramba. Bem prático. O que você quer aí, ó? Tá olhando meu carro aí, ó? É, é muito legal porque é muito prático, né? Você vai viajar, putz, o óleo, vou viajar. Meu, vai numa dessas bases, você já troca na hora aí, ó. Uma revisão básica, né? Rápido. E já pega a estrada, já vem com a família já dentro do carro, faz a troca e pega a estrada. E eu gosto muito, eu gosto muito de vir no Mercado Car. Quando você fala que você precisa vir, eu adoro vir, Ju. Adoro, né? E é isso que é legal. Tanto o pneu como, enfim, ó, a lâmpada queimou. Porra, aqui em São Paulo pelo menos não tem desculpa. Né? Porque não só o Mercado Car como outras aí, como eu falei. Né? É, inclusive, tem a Autozone, tem a Jocar. São autopeças gigantes aqui no estado de São Paulo, né? Cada um tem o seu diferencial, né? Diferente de São... Por exemplo, a Autozone e o Mercado Car. A Autozone tem vários municípios, outros estados. A Mercado Car é concentrada em São Paulo, na Grande São Paulo. Então, é... Meu, é completa, é completa, é muito legal. E aí, faz isso. E aí, você vê lá, aqui na sala brincando, ó. E aí, assim, é o tempo todo que você vê a rotatividade aqui do outro. É, tá melhor. Aqui é assim, você tem que ver da barra funda. Da barra funda é mais ainda. Olha lá. Filtro antigo. No que eu achei legal, tinha um monte de filtro, mano. Sério? Um monte de filtro. A menina olhou lá pra mim, eu falei, ô, louco, pra que tanto filtro assim de 147? Ela falou, tem bastante, né? Eu falei, rapaz. Galera, agora você me tropea lá. Olha, graças a Deus, né? Porque esses carros estão começando a rodar mais, então tem que ter medo. E aí, tem que fazer isso, manutenção. A última troca de óleo, vou confessar aqui, viu, galera. A gente foi pra Valneara que morreu. A gente foi em julho do ano passado, amor. A gente tá em abril. Quase um ano. Parabéns, Carlinhos. E eu andando do jeito que eu ando ainda. Aí chegar em casa, colocar aquele melzinho aqui, né? Condicionador de metais, só pra dar uma vida a mais no carrinho. E é isso, ó. Enquanto isso a gente fica aqui, virulei e baliei com o golzinho. Inclusive, tá curioso, volta nos vídeos anteriores que a gente deu um rolê aqui em São Paulo hoje. Fomos na São Alter, é um local aqui em São Paulo. Onde a galera faz encontro de carros, de domingo. E aí eu filmei o gol do Alan. A gente foi lá, ele tá vendendo. Inclusive, você quer comprar? Volta no vídeo anterior pra você ver mais detalhes. Mas, está aqui, ó. Ah, chama, papai. Instagram dele tá aqui embaixo. Chama ele lá na resenha. Não tem só esse, tem outro gol também. E é isso, ó. Isso que é legal. E vocês viram? Hein, amor? Legal é isso, né? O pessoal sabe mexer nos carros. E tinha um diplomata. O pessoal vem com os antigos aqui, né? Porque a gente fica com receio quem mexer, como mexer, né? A modernidade tá aí, né? Tá aí. A gente sabe que muito bem agora os carros estão mudando muito, a tecnologia avançando. Mas, tem os antigos, né? E é bom saber que as pessoas conseguem mexer nesses carros ainda. É. E tem peça, né? Não só mexer. É uma autopeça que tem peça, né? É. Isso também é muito importante. Não adianta ter pessoas profissionais pra mexer, sendo que não tem peça. Não tem peça. Muito louco. Meu, o Mercado Car é muito da hora, né? Ah, eu gosto. Essas autopeças gigantes, assim, é muito louco, né? Quem gosta de carro, vira um chave pra gente, né? Claro. Fora que tem muita coisa de produto de casa também. Por isso que eu falo que a mulherada também gosta. Porque tem muita opção. Inclusive, né? Olha o Mercado Car. Vamos trocar uma ideia aí. Vamos começar a fazer uns encontros aí no estacionamento de vocês. Óbvio, sem atrapalhar a logística de clientes e tudo mais. Mas tentar fazer, quem sabe, um café da manhã, né? A galera aí num horário determinado, fazer uma ação solidária no espaço de vocês. O pessoal conhecer um pouco mais e saber desses serviços, que é muito importante, né? Porque tem unidades da Mercado Car, que o estacionamento é bem amplo. Aqui é grande também. Volto a dizer, o da Barra Funda é um que é gigante. Mas o Osasco também. O Osasco é grande. Tem dois andares. O andar aqui de cima também é um... Tem um pátio aberto. Não tem serviço, né? Lá o pátio aberto é pra caminhão. Os caminhões aqui na lateral e eles param lá, ó. Lá é aberto. Aí sobe também pela lateral. É, então é isso. Então bora fazer a troca do carro. Do óleo, né? Troca do carro não. Troca do óleo do carro. Deixar em dia. E botar o bichão pra rodar daquele jeito que a gente gosta. Comprei um pouquinho de água ali. Desmerilizada. Pra gente completar o radiador. Fazer todo o sistema dele. E é isso. Bora. Vamos ver. Colocar o melzinho. Isso é importante, viu? Volto a dizer. Já fez a revisão do seu carro? Faz igual eu não. Não vacila não. Porque essas coisas que o negócio é sério, né amor? Vacilar com troca de óleo ou colocar água. E perder o motor ao ter algum problema é vacilo, né? Faz parte, né? Quem nunca, né? Mas olha lá. O bichão recebendo... Trocando o sangue dele. Então é isso. Bora que bora. Ai, cavalo estúpido. Sai daí, Carlinhos. Olha lá. É, gente. Aproveita e faz isso, ó. Faz umas fotinhas, videozinhos. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu ver como tá ficando ela. Ai, nossa. Fica com ciúmes não, hein? Por favor, hein? Cadê? Deixa eu ver. Mostra aí. Os bastidores. Uau. Nossa. Que carro bonito. Que carro bonito. Ó, tem que um vídeo até, ó. Chama. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês conhecem aí alguma mercado cara, alguma autopé, autopensa. Deixa nos comentários aí. É muito importante a gente se ajudar e mostrar esses tipos de estabelecimentos. Pra todo mundo tá conseguindo usar. Volto a dizer. Mercado Cara, Autozone, Jocar. Pelo menos aqui em São Paulo são essas que a gente conhece. Se você é de outro estado, deixa no comentário aí qual que é da região de vocês, do estado de vocês. Beleza? Porque isso daí é importante. Também temos aqui, né, entre só esse serviço, né, esse que são vários. Temos também o Rei do Óleo, que é 24 horas, né. Eu acabei não indo neles, porque eu tava próximo daqui. Eu falei, vamos no Mercado Car. E também tem esse tipo de serviço. Todos são muito bons, com preços bons e com profissionais top pra caramba, beleza? Então é isso, galera. Deixa o comentário, curte, compartilha. Até o próximo vídeo e bora rodar que agora tá com sangue novo. Você tá doido? Tchau, tchau.